Sessão 1 de Demônios Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Demônios de Aloísio Azevedo O meu quarto de rapaz solteiro era bem no alto Um mirante isolado Por cima do terceiro andar de uma grande e sombria casa de pensão Da rua do Riachuelo Com uma larga varanda de duas portas Aberta contra o nascente E meia dúzia de janelas desafrontadas Que davam para os outros pontos Dominando os telhados da vizinhança Um pobre quarto, mas uma vista esplêndida Da varanda em que eu tinha as minhas queridas violetas As minhas begônias e os meus tinhorões Únicos companheiros animados Daquele meu isolamento e daquela minha triste vida de escritor Descortinava-se amplamente Das encantadoras nuances da perspectiva Uma grande parte da cidade Que se estendia por ali afora Com a sua pitoresca acumulação de árvores e telhados Palmeiras e chaminés Torres de igreja e perfis de montanhas tortuosas Donde o sol, através da atmosfera Tirava, nos seus sonhos dourados Os mais belos efeitos de luz Os morros, mais perto, mais longe Erguiam-se alegres e verdejantes Ponteados de casinhas brancas E lá se iam desdobrando A fazer-se cada vez mais azuis e vaporosos Até que se perdiam de todo Muito além Nos segredos do horizonte Confundidos com as nuvens Numa só coloração de tintas ideais e castas Meu prazer era trabalhar aí De manhã bem cedo Depois do café Olhando tudo aquilo pelas janelas abertas De fronte da minha velha e singela mesa de carvalho Bebendo pelos olhos a alma Dessa natureza inocente e namoradora Que me sorria Sem fatigar-me jamais o espírito Com a sua graça ingênua E com a sua virgindade sensual E ninguém me viesse falar Em quadros e estatuetas Não Queria as paredes nuas Totalmente nuas E os móveis sem adornos Porque a arte me parecia mesquinha e banal Em confronto com aquela fascinadora realidade Tão simples Tão despretensiosa Mas tão rica e tão completa O único desenho que eu conservava à vista Pendurado à cabeceira da cama Era um retrato de Laura Minha noiva prometida E esse feito por mim mesmo A pastel Representando-a com a roupa de andar em casa O pescoço nu E o cabelo preso ao alto da cabeça Por um laço de fita cordeirosa I Quase nunca trabalhava à noite Às vezes, porém, Quando me sucedia a acordar fora de horas Sem vontade de continuar a dormir Ia para a mesa e esperava lendo ou escrevendo que amanhecesse Uma ocasião acordei assim Mas sem consciência de nada Como se viesse de um desses longos sonos de doente a decidir Desses profundos e silenciosos Em que não há sonhos E dos quais Ou se desperta vitorioso para entrar em ampla convalescença Ou se sai apenas um instante Para mergulhar logo nesse outro sono Ainda mais profundo Donde nunca mais se volta Olhei em torno de mim Admirado do longo espaço que me separava da vida E logo que me senti mais senhor das minhas faculdades Estranhei não perceber o dia através das cortinas do quarto Ou não ouvir, como de costume Pipilarem as cambachirras de fronte das janelas Por cima dos telhados É que naturalmente ainda não amanheceu Também não deve tardar muito Calculei Saltando da cama e enfiando roupão de banho Disposto a esperar sua alteza o sol Assentado à varanda a fumar um cigarro Entretanto, cousa singular Parecia-me ter dormido em demasia Ter dormido muito mais da minha conta habitual Sentia-me estranhamente farto de sono Tinha a impressão laça De quem passou da sua hora de acordar E foi entrando A dormir pelo dia e pela tarde Como só nos acontece depois de uma grande extenuação nervosa Ou tendo anteriormente perdido muitas noites seguidas Ora, comigo não havia razão para a semelhante coisa Porque justamente naqueles últimos tempos Desde que estava noivo Recolhia-me sempre cedo e cedo me deitava Ainda na véspera, lembro-me bem Depois do jantar, saíra apenas a dar um pequeno passeio Fizera à família de Laura a minha visita de todos os dias E às dez horas já estava de volta Estendido na cama Com um livro aberto sobre o peito A bocejar Não passariam de onze e meia Quando peguei no sono Sim, não havia dúvida Que era bem singular não ter amanhecido Pensei Indo abrir uma das janelas da varanda Qual não foi, porém, a minha decepção Quando interrogando o nascente Dei com ele ainda completamente fechado e negro E abaixando o olhar Vi a cidade afogada em trevas E sucumbida no mais profundo silêncio Oh, era singular, muito singular No céu as estrelas pareciam amortecidas De um bruxulear difuso e pálido Nas ruas os lampiões mal se acusavam Por longas reticências de uma luz deslavada e triste Nenhum operário passava para o trabalho Não se ouvia o cantarolar de um ébrio O rodar de um carro Nem o ladrar de um cão Singular, muito singular Acendi a vela e corri ao meu relógio de algebeira Marcava meia-noite Levei-o ao ouvido Com a avidez de quem consulta o coração de um moribundo Já não pulsava Tinha esgotado toda a corda Filo começar a trabalhar de novo Mas as suas pulsações eram tão fracas Que só com extrema dificuldade Conseguia eu distingui-las É singular Muito singular Repetia Calculando que Se o relógio esgotara toda a corda Era porque eu então havia dormido Muito mais ainda do que eu supunha Eu então atravessara um dia inteiro sem acordar E entrara do mesmo modo Pela noite seguinte Mas, afinal, que horas seriam Tornei à varanda Para consultar de novo Aquela estranha noite Em que as estrelas desmaiavam Antes de chegar à aurora E à noite Nada me respondeu Fechada no seu egoísmo Surdo e tenebroso Que horas seriam Se eu ouvisse algum relógio da vizinhança Ouvir Mas se em torno de mim Tudo parecia entorpecido e morto E veio-me a dúvida De que eu tivesse perdido a faculdade De ouvir Durante aquele maldito sono De tantas horas Fulminado por esta ideia Precipitei-me sobre o tímpano da mesa E vibrei-o com toda a força O som fez-se, porém Abafado e lento Como se lutasse com grande resistência Para vencer o peso do ar E só então notei que a luz da vela À semelhança do som do tímpano Também não era intensa e clara Como de ordinário E parecia oprimida por uma atmosfera De catacumba Que significaria isto? Que estranho cataclismo Abalaria o mundo? Que teria acontecido De tão transcendente Durante aquela minha ausência da vida Para que eu À volta Viesse a encontrar o som e a luz As duas expressões Mais impressionadoras do mundo físico Assim trôpegas E assim vacilantes Nem que toda a natureza Envelhecesse maravilhosamente Enquanto eu tinha os olhos fechados E o cérebro em repouso Ilusão minha Com certeza Que louca Estumem a pobre fantasia Daqui a nada Estará amanhecendo E todos estes teus caprichos Teus ou da noite Essa outra doida Desaparecerão aos primeiros raios do sol O melhor é trabalharmos Sinto-me até bem disposto para escrever Trabalhemos Que daqui a pouco tudo reviverá Como nos outros dias De novo Os vales e as montanhas Se farão esmeraldinas E alegres E o céu Transbordará Da sua refulgente Concha de turquesa A opulência Das cores E das luzes E de novo Ondulará no espaço A música dos ventos E as aves Acordarão As rosas dos campos Com os seus Melodiosos Duetos de amor Trabalhemos Trabalhemos Acendi mais duas velas Porque só com a primeira Quase que me era impossível Enxergar Arranjei-me ao lavatório Fiz uma xícara de café Bem forte Tomei-a E fui para a mesa De trabalho Dois Daí a um instante Vergado de fronte Do tinteiro Com o cigarro Fomegando entre os dedos Não pensava Absolutamente Em mais nada Senão No que o bico Da minha pena Ia desfiando Caprichoso Do meu cérebro Para lançar Linha a linha Sobre o papel Estava de veia Com efeito As primeiras folhas Encheram-se logo Minha mão A princípio lenta Começou pouco a pouco A fazer-se nervosa A não querer parar E afinal abriu a correr A correr Cada vez mais depressa Disparando por fim Às cegas Como um cavalo Que se esquenta E se inflama Na vertigem do galope Depois Tal febre de concepção Se apoderou De mim Que perdi A consciência De tudo E deixei-me Arrebatar Por ela Arquejante E sem fôlego Num voo Febril Num arranco Violento Que me levava De rastros Pelo ideal Aos tropeções Com as minhas Doidas Fantasias De poeta E páginas E páginas Se sucederam E as ideias Que nem um bando De demônios Vinham-me Em borbotão Devorando-se Umas às outras Num delírio De chegar primeiro E as frases E as imagens Acudiam-me Como relâmpagos Fuzilando Já prontas E armadas Da cabeça aos pés E eu Sem tempo De molhar a pena Nem tempo De desviar Os olhos Do campo Da peleja Ia arremessando Para trás De mim Uma após Outra As tiras Escritas Suando Arfando Sucumbindo Nas garras Daquele feroz Inimigo Que me aniquilava E lutei E lutei E lutei De repente Acordo Desta vertigem Como se voltasse De um pesadelo Estonteado Com o sobressalto De quem Por uma briga De momento Se esquece Do grande perigo Que o espera Dei um salto Da cadeira Varria Inquieto O olhar Em derredor Ao lado Da minha mesa Havia um monte De folhas De papel Cobertas De tinta As velas Bruxuleavam A extinguir-se E o meu cinzeiro Estava pejado De pontas De cigarro Oh, muitas horas Deviam ter decorrido Durante essa minha ausência Na qual o sono Agora não fora cúmplice Parecia-me impossível Hover trabalhado Tanto Sem dar o menor Acordo Do que se passava Em torno De mim Corria A janela Meu Deus O nascente Continuava Fechado E negro A cidade Deserta E muda As estrelas Tinham Empalidecido Ainda mais E as luzes Dos lampiões Transpareciam Apenas Através Da espessura Da noite Como os sinistros Olhos Que me piscavam Da treva Meu Deus Meu Deus Que teria acontecido Acendi novas velas E notei Que as suas chamas Eram mais lívidas Que o fogo Farto Das sepulturas Conchei a mão Contra o ouvido E fiquei longo tempo A esperar Inutilmente Que do profundo E gelado silêncio Lá de fora Me viesse Um sinal de vida Nada Nada Fui à varanda Apalpei As minhas Queridas plantas Estavam fanadas E as suas Tristes folhas Pendiam Molemente Para fora Dos vasos Como embambecidos Membros De um cadáver Ainda quente Debrusei-me Sobre as minhas Estremecidas Violetas E procurei Respirar-lhes A alma Embalsamada Já não tinham Perfume Atônito E ansioso Volvia os olhos Para o espaço As estrelas Já sem contornos Derramavam-se Na tinta negra Do céu Como indecisas Nóduas luminosas Que fugiam lentamente Meu Deus Meu Deus Que iria acontecer ainda? Voltei ao quarto E por melhor E por melhor esforço Que fizesse Não conseguia lembrar-me Do que eu próprio Nelas escrevera Apalpei as fontes Latejavam Passei as mãos A voz Apesar do esforço Que fiz para gritar Saia frouxa e abafada Quase indistinguível Ninguém me respondeu Nem mesmo o eco Meu Deus Meu Deus E um violento calafrio Percorreu-me o corpo Principiei a ter medo De tudo Principiei a não querer saber O que se tinha passado Em torno de mim Durante aquele maldito Sono traiçoeiro Desejei não pensar Não sentir Não ter consciência De nada O meu cérebro Todavia Continuava a trabalhar Com a precisão Do meu relógio Que ia desfiando Segundos Inalteravelmente Enchendo minutos E formando horas E o céu era cada vez Mais negro E as estrelas Cada vez mais apagadas Como derradeiros E tristes lampejos De uma pobre natureza Que morre Meu Deus Meu Deus O que seria? Enchi-me de coragem Tomei uma das velas E com mil precauções Para impedir Que ela se apagasse Desci o primeiro lance De escadas A casa tinha Muitos cômodos E poucos desocupados Eu conhecia Quase todos os hóspedes No segundo andar Morava um médico Resolvi bater De preferência A porta dele Fui E bati Mas ninguém Me respondeu Bati mais forte Ainda nada Batia então Desesperadamente Com as mãos E com os pés A porta Tremia Abalava Mas nem o eco Respondia Meti ombros Contra ela E a Arrombei-a O mesmo silêncio Espichei o pescoço Espiei lá para dentro Nada conseguia ver A luz da minha vela Segurei-lhe o braço Com violência E recuei aterrado Porque ele senti o corpo Rígido e frio Aproximei Trêmulo A minha vela Contra o seu rosto imóvel Ele não abriu os olhos Não fez o menor gesto E na palidez das faces Notei-lhe as manchas Esverdeadas De carne Que vai entrar Em decomposição E o meu terror Cresceu E apoderou-se de mim O medo do incompreensível O medo do que se não explica O medo do que se não acredita E saí do quarto Querendo pedir socorro Sem conseguir ter voz Para gritar E apenas resbunando Uns vagidos guturais De agonizante E corri aos outros quartos E já sem bater Fui arrombando As portas Que encontrei fechadas A luz da minha vela Cada vez mais lívida Parecia como eu Tiritar de medo Oh! Que terrível momento! Que terrível momento! Era como se em torno De mim O nada Insondável e tenebroso Escancarasse Para devorar-me A sua enorme boca Viscosa e sófrega Por todas aquelas camas Que eu percorria Como um louco Só tateava Corpos enregelados E irtos Não encontrava Dormindo Dormindo aquele derradeiro Sono Enleados ainda Pelo último delírio De seus amores Vi brancas figuras De mulher Estateladas no chão Descompostas Na impudência Da morte Estudantes Cor de cera Debruçado Sobre a mesa De estudo Os braços Dobrados Sobre o compêndio Aberto De fronte Da lâmpada Para sempre Extinta E tudo frio E tudo imóvel Como se aquelas vidas Fossem de improviso Apagadas Pelo mesmo sopro Ou como se a terra Sentindo de repente Uma grande fome Enlouquecesse Para devorar De uma só vez Todos os seus filhos Percorri os outros Andares da casa Sempre o mesmo Abominável Espetáculo Não havia mais ninguém Não havia mais ninguém Tinham todos Desertado Em massa E por quê? E para onde Tinham fugido Aquelas almas Num só voo Arribadas Como um bando De aves forasteiras? Estranha a greve Mas por que Não me chamaram? A mim também? Antes de partir? Por que me abandonaram Sozinho Entre aquele Pavoroso Despojo Nauseabundo? Que teria sido Meu Deus Que teria sido Tudo aquilo? Por que Toda aquela gente Fugia em segredo Silenciosamente Sem a extrema Despedida Dos moribundos Sem os gritos De agonia E eu Execrável Exceção Por que continuava A existir? Acotovelando os mortos E fechado com eles Dentro da mesma Catacumba? Então Uma ideia Fuzilou Rápida No meu espírito Pondo-me No coração Um sobressalto Horrível Lembrei-me De Laura Naquele momento Estaria ela Como os outros Também Inanimada E gélida Ou Triste E retardatária Ficaria À minha espera Impaciente Por desferir O misterioso Voo? Em todo o caso Era para lá Para junto Dessa adorada E virginal Criatura Que eu devia ir Sem perda De tempo Junto dela Viva ou morta É que eu devia Esperar a minha vez De mergulhar Também No tenebroso Pélago Morta? Mas por que morta? Se eu vivia Era bem possível Que ela também Vivesse ainda E que me importava O resto Que me importavam Os outros Todos Contanto Que eu a tivesse Viva e palpitante Nos meus braços Meu Deus E se nós Ficássemos Os dois Sozinhos Na terra Sem mais Ninguém Ninguém Se nos Víssemos A sós Ela e eu Estreitados Um contra o outro Num eterno Egoísmo Paradisíaco Assistindo Recomeçar A criação Em torno Do nosso Isolamento Assistindo Ao som Dos nossos Beijos de amor Formar-se De novo O mundo Brotar De novo A vida Acordando Toda a natureza Estrela Por estrela Asa Por asa Pétala Por pétala Sim, sim Era preciso Correr Para junto Dela Fim da Sessão 1 Gravado Por Rogério Maciel Sessão 2 De Demônios Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Demônios de Aluísio Azevedo Mas a fome torturava-me cada vez mais fúria Era impossível levar mais tempo sem comer Antes de socorrer o coração Era preciso socorrer o estômago A fome O amor Mas como todos os outros morriam em volta de mim E eu pensava em amor e eu tinha fome A fome Que é a voz mais poderosa do instinto da conservação pessoal Como o amor é a voz do instinto da conservação da espécie A fome e o amor Que são a garantia da vida Os dois inalteráveis polos do eixo Em que há milhões de séculos Gira misteriosamente o mundo orgânico E no entanto Não podia deixar de comer antes de mais nada Quantas horas teriam decorrido Depois da minha última refeição Não sabia Não conseguia calcular sequer O meu relógio Agora inútil Marcava estupidamente doze horas Doze horas de que? Doze horas Que significaria esta palavra? Arremessei o relógio para longe de mim Despedaçando-o contra a parede Ó meu Deus Se continuasse para sempre aquela incompreensível noite Como poderia eu saber os dias que se passavam? Como poderia marcar as semanas e os meses? O tempo é o sol Se o sol nunca mais voltasse O tempo deixaria de existir E eu me senti perdido Num grande nada Indefinido Vago Sem fundo E sem contornos Meu Deus Meu Deus Quando terminaria aquele suplício? Desci ao andar térreo da casa Apressando-me agora Para aproveitar a mesquinha luz da vela Que pouco a pouco Me abandonava também Ó Só a ideia de que era aquela A derradeira luz que me restava A ideia da escuridão completa Que seria depois Fazia-me gelar o sangue Trevas e mortos Que horror Penetrei na sala de jantar À porta Tropecei no cadáver de um cão Passei adiante O criado Jazia Estendido Junto à mesa Espumando pela boca E pelas ventas Não fiz caso Do fundo dos quartos Vinha já um bafo enjoativo De putrefação Ainda recente Arrombei o armário Apoderei-me da comida Que lá havia E devorei-a como um animal Sem procurar talher Depois bebi Sem copo Uma garrafa de vinho E logo que senti O estômago reconfortado E logo que o vinho Me alegrou o corpo Foi-se-me enfraquecendo A ideia de morrer Com os outros E foi-me nascendo A esperança De encontrar vivos Lá fora Na rua Mal era Que a luz da vela Minguara tanto Que agora Brilhava menos Que um pirilampo Tentei acender outras Vão esforço A luz E a deixar Desistir E antes Que ela me fugisse Para sempre Comecei a encher As algibeiras Com o que sobrou Da minha fome Era tempo Era tempo Porque a miserável Chama Depois de espreguiçar-se Um instante Foi-se contraindo A tremer A tremer Bruxuleando Até sumir-se De todo Como o extremo Lampejo Do olhar De um moribundo E fez-se então A mais completa A mais cerrada Escuridão Que é possível Conceber Era a treva Absoluta Treva de morte Treva de caos Treva Que só compreende Quem tiver Os olhos Arrancados E as órbitas Entupidas de terra Foi terrível O meu abalo Fiquei espavorido Como se ela Me apanhasse De surpresa Enchou-se-me Por dentro O coração Sufocando-me A garganta Gelou-se-me A medula E secou-se-me A língua Senti-me Como entalado Ainda vivo No fundo De um túmulo Estreito Senti Desabar Sobre minha Pobre alma Com todo Seu peso De maldição Aquela Imensa noite Negra E devoradora Imóvel Arquejei Por algum tempo Nesta agonia Depois Estendi os braços E arrastando os pés Procurei tirar-me Dali As apalpadelas Atravessei O longo corredor Esbarrando em tudo Como um cego Sem guia E conduzi-me Lentamente Até o portão De entrada Saí Lá fora Na rua O meu primeiro impulso Foi olhar para o espaço Estava tão negro E tão mudo Como a terra A luz dos lampiões Apagara-se de todo E no céu Já não havia O mais tênue vestígio De uma estrela Treva Treva E só treva Mas eu conhecia Muito bem O caminho da casa De minha noiva E havia de lá chegar Custasse O que custasse Dispus-me A partir Tateando o chão Com os pés Sem despregar Das paredes As minhas duas mãos Abertas Na altura do rosto Passo a passo Venci até A primeira esquina Esbarrei com um cadáver Encostado As grades De um jardim Apalpei-o Era um polícia Não me detive Segui adiante Dobrando para a rua transversal Começava a sentir frio Uma densa umidade saia da terra Tornando aquela maldita noite Ainda mais dolorosa Mas não desanimei Prossegui pacientemente Medindo meu caminho Palmo a palmo E procurando reconhecer pelo tato O lugar em que me achava E seguia Seguia lentamente Já não me abalavam Os cadáveres Com que eu topava Pelas calçadas Todo o meu sentido Se me concentrava Nas mãos A minha única preocupação Era me não desorientar E perder na viagem E lá ia Lá ia Arrastando-me De porta em porta De casa em casa De rua em rua Com a silenciosa Resignação Dos cegos desamparados De vez em quando Era preciso Deter-me um instante Para respirar Mais à vontade Doíam-me os braços De os ter Continuamente erguidos Secava-se Minha boca Um enorme cansaço Invadia-me O corpo inteiro Há quanto tempo Durava já esta tortura? Não sei Apenas sentia Claramente Que pelas paredes O bolor Principiava A formar Altas camadas De uma vegetação Aquosa E que meus pés Se encharcavam Cada vez mais No lodo Que o solo Ressumbrava Veio-me então O receio De que eu Daí a pouco Não pudesse Reconhecer o caminho E não lograsse Por conseguinte Chegar ao meu destino Era preciso Pois Não perder Um segundo Não dar tempo Ao bolor E à lama De esconder De todo O chão E as paredes E procurei Numa aflição Aligeirar o passo A despeito Da fadiga Que me Acabrunhava Mas Ah Era impossível Conseguir mais Do que arrastar-me Penosamente Como um verme Ferido E o meu Desespero Crescia Com a minha Impotência E com o meu Sobressalto Miséria Agora Já me custava Até distinguir O que meus Dedos Tateavam Porque o frio Os tornara Dormentes E sem Tátoa Mas Arrastava-me Arquejante Sequioso Coberto De suor Sem Fôlego Mas Arrastava-me Arrastava-me Afinal Uma alegria Ajutou-me O coração Minhas mãos Acabavam De reconhecer As grades Do jardim De Laura Reanimou-me A alma Mais alguns Passos Somente E estaria À sua Porta Fiz um Extremo Esforço E rastejei Até lá Enfim E deixei-me Cair prostrado Naquele Mesmo Patamar Que eu Dantes Tantas vezes Atravessara Ligeiro E alegre Com o peito A estalar-me De felicidade A casa Estava aberta Procurei O primeiro Degrau Da escada E aí Caí de rojo Sem forças Ainda Para galgá-la E resfalei E resfoleguei Com a cabeça Pendida Os braços Abandonados Ao descanso As pernas Entorpecidas Pela umidade E todavia Ai de mim As minhas esperanças Feneciam Ao frio Sopro De morte Que vinha lá De dentro Nem um rumor Nem o mais leve Murmúrio Nem o mais ligeiro Sinal de vida Terrível Desilusão Aquele silêncio Pressagiava As lágrimas Começaram A correr-me Pelo rosto Também silenciosas Descansei Longo tempo Depois Ergui-me E pus-me A subir a escada Lentamente Lentamente 5 Ah Quantas Recordações Aquela escada Me trazia Era Aí Nos seus Últimos Degraus Junto As grades De madeira Polida Que eu Todos os dias Ao despedir-me De Laura Trocava Com esta O silencioso Juramento Do nosso Olhar Foi aí Que eu Pela primeira Vez Lhe beijei A sua Formosa E pequenina Mão De brasileira Estaquei Todo vergado Lá para dentro Escutando Nada Entrei na sala De visitas Vagarosamente Abrindo o caminho Com os braços Abertos Como se Nadasse Na escuridão Reconheci Os primeiros Objetos Em que tropecei Reconheci O velho piano Em que ela Costumava tocar As suas peças Favoritas Reconheci As estantes Pejadas De partituras Em que Nossas mãos Muitas vezes Se encontraram Procurando A mesma Música E depois Avançando Alguns passos De sonâmbulo Dei com A poltrona A mesma Poltrona Em que Ela Reclinada De olhos Baixos E chorosos Ouviu Corando O meu Protesto De amor Quando Também Pela primeira Vez Me animei A confessar-lho Oh Como Tudo isso Agora Me acabrunhava De saudade Conhecemos Nos havia Coisa De cinco Anos Laura Então Era Ainda Quase Uma Criança E eu Ainda Não era Bem Um Homem Vimo Nos Um Domingo Pela Manhã Ao Saímos Da Missa Eu Ia Ao Tia E Mas Para que Reviver Semelhantes Recordações Acaso Tinha eu O direito De pensar Em amor Pensar Em amor Quando em torno De mim O mundo Inteiro Se transformava Em lodo Esbarrei Contra Uma Mesinha Redonda Tatiei-a Achei Sobre Ela Entre Outras Coisas Uma Bilha D'água Bebi Sequiosamente Em seguida Procurei Achar A porta Que Comunicava Com o Interior Da casa Mas Vacilei Tremiam Minhas Pernas E Arquejava Meu Peito Já não podia Ver o menor Vislumbre De esperança Aquele Canto Sagrado E Tranquilo Aquela Habitação Da Honestidade E Do Pudor Também Tinham Sido Varridos Pelo Implacável Sopro Mas Era Preciso Decidir-me A Entrar Quis Chamar Por Alguém Não Consegui Articular Mais Do Que O Murmúrio De Um Segredo Indistinguível Fiz-me Forte Avancei Às Apalpadelas Encontrei Uma Porta Abria Penetrei Numa Saleta Não Encontrei Ninguém Caminhei Para Adiante Entrei Na Primeira Alcova Tatiei O Primeiro Cadáver Pelas Barbas Reconheci Logo O Pai De Laura Estava Deitado No Seu Leito Tinha A Boca Úmida E Viscosa Limpei As Mãos A Roupa E Continuei A Minha Tenebrosa Revista No Quarto Imediato A Mãe De Minha Noiva Jazia Ajoelhada De Fronte Do Seu Oratório Ainda Com As Mãos Postas Mas O Rosto Já Pendido Para Terra Corri-lhe Os Dedos Pela Cabeça Ela Desabou Para O Lado Dura Como Uma Estátua A Queda Não Produziu Ruído Continuei a Andar O Quarto Que se Seguia Era o de Laura Sabia-o Perfeitamente O Coração Agitou Se Me Sobressaltado Mas Fui Caminhando Sempre Com Os Braços Estendidos E A Respiração Convulsa Nunca Houver Ousado Penetrar Naquela Casta Alcova De Donzela E Um Respeito Profundo Imobilizou Me Junto A Porta Como Se Me Pesasse Profanar Com A Minha Presença Tão Puro Religioso Asilo Do Pudor Era Porém Indispensável Que Eu Me Convencesse De Que Laura Também Me Havia Abandonado Como Os Outros Que Me Convencesse De Que Ela Consentira Que A Sua Alma Que Era Só Minha Partisse Com As Outras Almas Desertoras Que Eu Disso Me Convencesse Para Então Cair Ali Mesmo A Seus Pés Fulminado Amoldiçoando A Deus E A Sua Loucura E Havia De Ser Assim Havia De Ser Assim Porque Antes Mil Vezes Antes Morto Com Ela Do Que Vivo Sem A Possuir Entrei No Quarto Apalpei As Trevas Não Havia Sequer O Rumor Da Asa De Uma Mosca Adiantei-me Achei Uma Estreita Cama Castamente Velada Por Ligeiro Cortinado De Cambraia Afastei-o E Continuando A Tatear Encontrei Um Corpo Mimoso E Franzino Todo Fechado Num Roupão De Flanela Reconheci Aqueles Formosos Cabelos Setinosos Reconheci Aquela Carne Delicada E Virgem Aquela Pequenina Mão E Também Reconheci A Aliança Que Eu Mesmo Lhe Colocara Num Dos Dedos Mas Oh Laura A Minha Estremecida Laura Estava Tão Fria E Tão Inanimada Como Os Outros E Um Fluxo De Soluços Abafados E Sem Eco Saiu-me Do Coração Ajoelhei-me Junto A Cama E Tal Como Fizera Com As Minhas Violetas Debrucei-me Sobre Aquele Pudibum Do Rosto Já Sem Vida Para Respirar O Bálsamo Da Alma Longo Tempo Meus Lábios Que As Lágrimas Ensopavam Aqueles Frios Lábios Se Colaram No Mais Sentido No Mais Terno E Profundo Beijo Que Se Deu Sobre A Terra Laura Balbuciei Tremente Oh Minha Laura Pois Será Possível Que Tu Pobre Querida Flor Casta Companheira Das Minhas Esperanças Será Possível Que Tu Também Me Abandonasses Sem Uma Palavra Ao Menos Indiferente E Alheia Como Os Outros Para Onde Tão Longe E Tão Precipitadamente De Partiste Doce Amiga Que Do Nosso Mísero Amor Nem A Mais Ligeira Lembrança Me Deixaste E Singindo A Nos Meus Braços Tomei A Contra O Peito A Soluçar De Dour E De Saudade Não Não Disse -lhe Sem Vós Não Me Separarei De Ti Adorável Despojo Não Te Deixarei Aqui Sozinha Minha Laura Viva Eras Tu Que Me Conduzias As Mais Altas Regiões Do Ideal E Do Amor Viva Eras Tu Que Davas Asas Ao Meu Espírito Energia Ao Meu Coração E Garras Ao Meu Talento Eras Tu Luz De Minha Alma Que Me Fazias Ambicionar Futuro Glória Imortalidade Morta Hás De Arrastar-me Comigo Ao Insondável Pélago Do Nada Sim Desceremos Ao Abismo Os Dois Abraçados Eternamente Unidos E lá Ficaremos Para Sempre Como Duas Raízes Mortas Entretecidas E Petrificadas No Fundo Da Terra E em vão Tentando Falar Assim Chamei A de Todo Contra Meu Corpo Entre Soluços Osculando-lhe Os Cabelos Ó Ó Meu Deus Estar Sonhando Dir-se-ia Que a sua Cabeça Levemente Se Movera Para Melhor Repousar Sobre Meu Ombro Não Seria Ilusão Do Meu Próprio Amor Despedaçado Laura Tentei Dizer Mas a Voz Não Me Passava Da Garganta E Colei De Novo Os Meus Lábios Contra Os Lábios Dela Laura Laura Ó Agora Sentira Perfeitamente Sim Sim Não Me Enganava Ela Vivia Ela Vivia Ainda Meu Deus Fim da Sessão 2 Gravado Por Rogério Maciel Sessão 3 De Demônios Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Demônios de Aloísio Azevedo VI E comecei a bater-lhe na palma das mãos a soprar-lhe os olhos a agitar-lhe o corpo entre meus braços procurando chamá-la à vida E não haver uma luz E eu não poder articular palavra e não dispor de recurso algum para lhe poupar ao menos o sobressalto que a esperava quando recuperasse os sentidos Que ansiedade Que terrível tormento E com ela recolhida ao colo Assim prostrada e muda Continuei a murmurar-lhe ao ouvido as palavras mais doces que toda minha ternura conseguia descobrir nos segredos do meu pobre amor Ela começou a reanimar-se Seu corpo foi pouco a pouco recuperando o calor perdido Seus lábios entreabriram-se já respirando de leve Laura Laura Afinal senti as suas pestanas roçarem-me na face Ela abriu os olhos Laura Não me respondeu de nenhum modo Nem tampouco se mostrou sobressaltada com a minha presença Parecia sonâmbula Indiferente à escuridão Laura Minha Laura Aproximei os lábios de seus lábios ainda frios e senti um murmúrio suave e medroso exprimir o meu nome Oh! Ninguém Ninguém pode calcular a comoção que se apossou de mim Todo aquele tenebroso inferno por um instante se alegrou e sorriu E nesse transporte de todo o meu ser não entrava todavia o menor contingente dos sentidos Nesse momento todo eu pertencia a um delicioso estado místico alheio completamente à vida animal Era como se me transportasse para outro mundo reduzido a uma essência ideal e indissolúvel feita de amor e bem-aventurança Compreendi então esse voo etéreo de duas almas aladas na mesma fé deslizando juntas pelo espaço em busca do paraíso senti senti a terra mesquinha para nós tão grandes e tão alevantados do nosso sentimento Compreendi a divinal e suprema volúpia do noivado de dois espíritos que se unem para sempre Minha Laura Minha Laura Ela passou-me os braços em volta do pescoço e trêmula uniu sua boca a minha para dizer que tinha sede Lembrei-me da bilha d'água Ergui-me e fui a asapalpa delas buscá-la onde estava Depois de beber Laura perguntou-me se a luz e o som nunca mais voltariam Respondi vagamente sem compreender como podia ser que ela se não assustava naquelas trevas e não me repelia do seu leito de donzela Era bem estranho o nosso modo de conversar Não falávamos apenas movíamos com os lábios Havia um mistério de sugestão no comércio das nossas ideias Tanto que para nos entendermos melhor precisávamos às vezes unir as cabeças fronte com fronte E semelhante processo de dialogar em silêncio fatigáva-nos a ambos em extremo Eu sentia distintamente com a testa colada à testa de Laura o esforço que ela fazia para compreender bem o meu pensamento E interrogamos um ao outro ao mesmo tempo o que seria então de nós perdidos e abandonados no meio daquele tenebroso campo de mortos Como poderíamos sobreviver a todos os nossos semelhantes? Emudecemos por longo espaço de mãos dadas e com as frontes unidas Resolvemos morrer juntos Sim era tudo que nos restava Mas de que modo realizar esse intento? Que morte descobriríamos capaz de arrebatar-nos aos dois de uma só vez? Calamos-nos de novo ajustando melhor as frontes cada qual mais absorto pela mesma preocupação Ela por fim lembrou o mar Saíriamos juntos à procura dele e abraçados pereceríamos no fundo das águas Ajoelhou-se e rezou pedindo a Deus por toda aquela humanidade que partira antes de nós Depois ergueu-se passou-me o braço na cintura e começamos juntos a tatear a escuridão dispostos a cumprir o nosso derradeiro voto 7 Lá fora a umidade crescia liquefazendo a crosta da terra O chão tinha já uma sorvedora acumulação de lodo em que o pé se atolava As ruas estreitavam-se entre duas florestas de bolor que nasciam de cada lado das paredes Laura e eu presos um ao outro pela cintura arriscamos os primeiros passos e pusemos-nos a andar com extrema dificuldade procurando a direção do mar tristes e mudos como os dois enxotados do paraíso Pouco a pouco foi-nos ganhando uma profunda indiferença por toda aquela lama em cujo ventre nós pobres vermes penosamente nos movíamos e deixamos que os nossos espíritos desarmados da faculdade de falar se procurassem e se entendessem por conta própria num misterioso idilio em que as nossas almas se estreitavam e se confundiam agora já não nos era preciso unir as frontes ou os lábios para trocar ideias e pensamentos nossos cérebros tratavam entre si contínuo e silencioso diálogo que em parte nos adoçava as penas daquela triste viagem para a morte enquanto os nossos corpos esquecidos iam maquinalmente prosseguindo passo a passo por entre o limo pegajoso e úmido lembrei-me das provisões que trazia na algebeira ofereci-lhas Laura recusou-as afirmando que não tinha fome deparei então que eu também não senti agora a menor vontade de comer e o que era mais singular não sentia frio e continuamos a nossa peregrinação e o nosso diálogo ela de vez em quando repousava a cabeça no meu ombro e parávamos para descansar mas o lodo crescia e o bolor condensava-se de um lado e de outro lado mal nos deixando uma estreita vereda por onde no entanto prosseguíamos sempre arrastando-nos abraçados já não tateávamos o caminho nem era preciso porque não havia que recear o menor choque por entre a densa vegetação do mofo nasciam agora da direita e da esquerda almofadando a nossa passagem enormes cogumelos e fungões penugentos e veludados contra os quais escorregávamos como por sobre arminhos podres àquela absoluta ausência do sol e do calor formavam-se e cresciam esses monstros da treva desformes seres úmidos e moles tortulhos gigantescos cujas polpas esponjosas como imensos tubérculos de tísico nossos braços não podiam abarcar era horrível senti-los crescer assim fantasticamente inchando ao lado e defronte uns dos outros como se toda a atividade molecular e toda a força agregativa e atômica que povoava a terra os céus e as águas viessem concentrar-se neles para neles resumir a vida inteira era horrível para nós que nada mais ouvíamos senti-los inspirar e respirar como animais sorvendo gulosamente o oxigênio daquela infindável noite ai desgraçados de nós minha querida Laura de tudo que vivia à luz do sol só eles persistiam só eles e nós dois tristes privilegiados naquela fria e tenebrosa desorganização do mundo meu Deus era como se nesse nojento viveiro borbulhante do lodo e da treva vier a refugiar-se a grande alma do mal depois de repelida por todos os infernos respiramos um momento sem trocar uma ideia depois resignados continuamos a caminhar para diante presos a cintura um do outro como dois míseros criminosos condenados a viver eternamente oito era-nos já de todo impossível reconhecer o lugar por onde andávamos nem calcular o tempo que havia decorrido depois que estávamos juntos às vezes se nos afigurava que muitos e muitos anos nos separavam do último sol outras vezes nos parecia a ambos que aquelas trevas tinham se fechado em torno de nós apenas alguns momentos antes o que sentíamos bem claro era que os nossos pés cada vez mais se entranhavam no lodo e que toda aquela umidade grossa da lama e do ar espesso já não nos repugnava como a princípio e dava-nos agora ao contrário certa satisfação voluptuosa em beber-nos dela como se por todos os nossos poros assorvêssemos para nos alimentar os sapatos foram-se nos a pouco e pouco desfazendo até nos abandonarem descalços completamente e as nossas vestimentas reduziram-se a farrapos imundos Laura estremeceu de pudor com a ideia de que em breve estaria totalmente despida e descomposta soltou os cabelos para se abrigar com eles e pediu-me que apressássemos a viagem a ver se alcançávamos o mar antes que as roupas a deixassem de todo depois calou-se por muito tempo comecei a notar que os pensamentos dela iam progressivamente rariando tal qual sucedia aliás comigo mesmo minha memória embotava-se afinal já não era só a palavra falada que nos fugia era também a palavra concebida as luzes da nossa inteligência desmaiavam lentamente como no céu as trêmulas estrelas que pouco a pouco se apagaram para sempre já não víamos já não falávamos íamos também deixar de pensar meu Deus era a treva que nos invadia era a treva bem o sentíamos que começava gota a gota a cair dentro de nós só uma ideia uma só nos restava por fim descobrir o mar para pedir-lhe o termo daquela horrível agonia Laura passou-me os braços em volta do pescoço suplicando-me com o seu derradeiro pensamento que eu não a deixasse viver por muito tempo ainda e avançamos com maior coragem na esperança de morrer 9 mas a proporção que o nosso espírito por tal estranho modo se neutralizava fortalecia-se nos o corpo maravilhosamente a refazer-se de seiva no meio nutritivo e fertilizante daquela decomposição geral sentíamos perfeitamente o misterioso trabalho de revisseração que se tratava dentro de nós sentíamos o sangue enriquecer de fluidos vitais e ativar-se nos nossos vasos circulando vertiginosamente a martelar por todo o corpo nosso organismo transformava-se num laboratório revolucionado por uma chusma de demônios e nossos músculos robusteceram-se por encanto e os nossos membros a voltaram num contínuo desenvolvimento e sentimos crescer os ossos e sentimos a medula pulular engrossando e aumentando dentro deles e sentimos as nossas mãos e os nossos pés tornarem-se fortes como os de um gigante e as nossas pernas encorparem mais consistentes e mais ágeis e os nossos braços se estenderem maciços e poderosos e todo o nosso sistema muscular se desenvolveu de súbito em prejuízo do sistema nervoso que se amesquinhava progressivamente fizemos-nos hercúleos de uma pujança de animais ferozes sentindo-nos capazes cada qual de afrontar impávidos todos os elementos do globo e todas as lutas pela vida física depois de apalpar-me surpreso tateei o pescoço o tronco e os quadris de Laura parecia-me ter debaixo das minhas mãos de gigante a estátua colossal de uma deusa pagã seus peitos eram fecundos e opulentos suas ilhargas cheias e grossas como as de um animal bravio e assim refeitos pusemos-nos a andar familiarmente naquele lodo como se fôramos criados nele também já não podíamos ficar um instante no mesmo lugar inativos uma irresistível necessidade de exercício arrastava-nos a despeito da nossa vontade agora fraca e mal segura e quanto mais se nos embrutecia o cérebro tanto mais os nossos membros reclamavam atividade e ação sentíamos gosto em correr correr muito cabriolando por ali afora e sentíamos ímpetos de lutar de vencer de dominar alguém com a nossa força Laura atirava-se contra mim numa carícia selvagem e pletórica apanhando-me a boca com seus lábios fortes de mulher irracional e estreitando-se comigo sensualmente a morder-me os ombros e os braços e lá íamos inseparáveis naquela nossa nova maneira de existir sem memória de outra vida amando-nos com toda a força dos nossos impulsos para sempre esquecidos um no outro como os dois últimos parasitas do cadáver de um mundo certa vez de surpresa nossos olhos tiveram a alegria de ver uma enorme difusa claridade fosforescente estendia-se defronte de nós a perder de vista era o mar estava morto e quieto um triste mar sem ondas e sem soluços chumbado a terra na sua profunda imobilidade de orgulhoso monstro abatido fazia dó vê-lo assim concentrado e mudo saudoso das estrelas viúvo do luar sua grande alma branca de antigo lutador parecia debruçar-se ainda sobre o resfriado cadáver daquelas águas silenciosas chorando as extintas noites claras e felizes em que elas como um bando de naiades alegres vinham ao sal tontas de alegria quebrar na praia as suas risadas de prata pobre mar pobre atleta nada mais lhe restava agora sobre o plumbo e o dorso fosforescente do que tristes esqueletos dos últimos navios ali fincados espectrais e negros como inúteis e partidas cruzes de um velho cemitério abandonado fim da sessão 3 gravado por Rogério Maciel Sessão 4 de Demônios Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Demônios de Aluísio Azevedo X Aproximamo-nos daquele pobre oceano morto Tentei invadi-lo Mas meus pés não acharam que distinguir entre sua fosforescente gelatina e a lama negra da terra Tudo era igualmente lodo Laura conservava-se imóvel como que aterrada de fronte do imenso cadáver luminoso Agora assim contra a embaciada lâmina das águas nossos perfis se destacavam tão bem como ao longe se destacavam as ruínas dos navios Já não nos recordávamos da nossa intenção de afogar-nos juntos Com um gesto chamei-a para meu lado Laura sem dar um passo encarou-me com espanto estranhando-me Tornei a chamá-la Não veio Fui ter então com ela Ao ver-me porém aproximar Deu medroso um ligeiro salto para trás e pôs-se a correr pela extensão da praia como se fugisse a um monstro desconhecido Precipitei-me também para alcançá-la Vendo-se perseguida atirou-se ao chão a galopar quadrupedeando que nem um animal Eu fiz o mesmo e cousa singular Notei que me sentia muito mais à vontade nessa posição de quadrúpede do que na minha natural posição de homem Assim galopamos longo tempo a beira-mar Mas percebendo que a minha companheira me fugia assustada para o lado das trevas Tentei detê-la Soltei um grito Soprando com toda a força o ar dos meus pulmões de gigante Nada mais consegui do que dar um ronco de besta Laura todavia respondeu com outro Corri para ela e os nossos berros ferozes perderam-se longamente por aquele mundo vazio e morto Alcancei-a por fim Ela havia caído por terra prostrada de fadiga Deitei-me ao seu lado rosnando ofegante de cansaço Na escuridão reconheceu-me logo Tomou-me contra o seu corpo e afagou-me instintivamente Quando resolvemos continuar a nossa peregrinação foi de quatro pés que nos pusemos andar ao lado um do outro naturalmente sem dar por isso Então meu corpo principiou a revestir-se de um pelo espesso Apalpei as costas de Laura e observei que com ela acontecia a mesma coisa Assim era melhor porque ficaríamos perfeitamente abrigados do frio que agora aumentava Depois senti que os meus maxilares se dilatavam de modo estranho e que as minhas presas cresciam tornando-se mais fortes mais adequadas ao ataque e que lentamente se afastavam dos dentes queixais e que meu crânio se achatava e que a parte inferior do meu rosto se alongava para a frente afilando como um focinho de cão e que meu nariz deixava de ser aquilino e perdia a linha vertical para acompanhar o alongamento da mandíbula e que, enfim, as minhas ventas se patenteavam arregaçadas para o ar úmidas e frias Laura ao meu lado sofria iguais transformações e notamos que à medida que se nos apagavam uns restos de inteligência e o nosso tato se perdia apurava-se nos o olfato de um modo admirável tomando as proporções de um faro certeiro e sutil que alcançava léguas e galopávamos contentes ao lado um do outro gruindo e sorvendo o ar satisfeitos de existir assim agora o fartum da terra encharcada e das matérias em decomposição longe de enjoar-nos chamava-nos a vontade de comer e os meus bigodes cujos fios se interiçavam como cerdas de porco serviam-me para sondar o caminho porque as minhas mãos haviam afinal perdido de todo a delicadeza do tato já não me lembrava por melhor esforço que empregasse uma só palavra do meu idioma como se eu nunca tivera falado agora para entender-me com Laura era preciso uivar e ela me respondia do mesmo modo não conseguia também lembrar-me nitidamente de como for o mundo antes daquelas trevas e daquelas nossas metamorfoses e até já não me recordava bem de como tinha sido a minha própria fisionomia primitiva nem a de Laura entretanto meu cérebro funcionava ainda lá a seu modo porque afinal tinha eu consciência de que existia e preocupava-me em conservar junto de mim a minha companheira a quem agora só com os dentes afagava quanto tempo se passou assim para nós nesse estado de irracionais é o que não posso dizer apenas sei que sem saudades de outra vida trotando ao lado um do outro percorríamos então o mundo perfeitamente familiarizados com a treva e com a lama esfocinhando no chão à procura de raízes que devorávamos com prazer e sei que ao sentir-nos cansados nos estendíamos por terra juntos e tranquilos perfeitamente felizes porque não pensávamos e porque não sofriamos 11 de uma feita porém ao levantar-me do chão senti os pés trópicos pesados e como que propensos a se entranharem por ele apalpei-os e encontrei as unhas moles e abafadas a despregarem-se Laura junto de mim observou em si a mesma coisa começamos logo a tirá-las com os dentes sem experimentarmos a menor dor depois passamos a fazer o mesmo com as das mãos as pontas dos nossos dedos logo que se acharam despojadas das unhas transformaram-se numa espécie de ventosa do polvo numas bocas de sanguessuga que se dilatavam e contraíam incessantemente sorvendo gulosas o ar e a umidade começaram-nos os pés a radiar em longos e ávidos tentáculos de pólipo e os seus filamentos e as suas radículas eminhocaram pelo lodo fresco do chão procurando sôfrigos internar-se bem na terra para ir lá dentro beber-lhe o humus azotado e nutriente enquanto os dedos das mãos esgalhavam um a um ganhando pelo espaço e chupando o ar voluptuosamente pelos seus respiradouros foçando e fungando e riquietos e morosos como trombas de elefante desesperado ergui-me em toda minha colossal estatura de gigante e sacudi os braços tentando dar um arranco para soltar-me do solo foi inútil nem só não consegui despregar meus pés enraizados no chão como fiquei de mãos atiradas para o alto numa postura mística como arrebatado num êxtase religioso imóvel Laura igualmente presa à terra ergueu-se rente comigo peito a peito entrelaçando nos meus braços esgalhados e procurando unir sua boca à minha boca e assim nos quedamos para sempre aí plantados e seguros sem nunca mais nos soltarmos um do outro nem mais podermos mover com os nossos duros membros contraídos e pouco a pouco nossos cabelos e nossos pelos se nos foram desprendendo e caindo lentamente pelo corpo abaixo e cada poro que eles deixavam era um novo respirador que se abria para beber a noite tenebrosa então sentimos que o nosso sangue ia-se mais e mais se arrefecendo e desfibrinando até ficar de todo transformado numa seiva linfática e fria nossa medula começou a endurecer e revestir-se de camadas lenhosas que substituíam os ossos e os músculos e nós fomos surdamente nos linificando nos encascando a fazer-nos fibrosos desde o tronco até as hastes e as estípulas e os nossos pés num misterioso trabalho subterrâneo continuavam a lançar pelas entranhas da terra as suas longas e insaciáveis raízes e os dedos das nossas mãos continuavam a multiplicar-se a crescer e a esfolhar como galhos de uma árvore que reverdece nossos olhos desfizeram-se em goma espessa e escorreram-nos pela crosta da cara secando depois como resina e das suas órbitas vazias começavam a brotar muitos rebentões viçosos os dentes despregaram-se um por um caindo de per si e as nossas bocas murcharam-se inúteis vindo tanto delas como de nossas ventas já sem faro novas vergôntias e renovos que abriam novas folhas e novas bráctias e agora só por estas e pelas extensas raízes de nossos pés é que nos alimentávamos para viver e vivíamos uma existência tranquila doce profundamente feliz em que não havia desejos nem saudades uma vida imperturbável e surda em que os nossos braços iam por si mesmos se estendendo preguiçosamente para o céu a reproduzirem novos galhos de onde outros rebentavam cada vez mais copados e verdejantes ao passo que as nossas pernas entrelaçadas num só caule cresciam e engrossavam cobertas de armaduras corticais fazendo-se imponentes e nodosas como os estalados troncos desses velhos gigantes das florestas primitivas 12 quietos e abraçados na nossa silenciosa felicidade bebendo longamente aquela inabalável noite em cujo ventre dormiam mortas as estrelas que nós dantes tantas vezes contemplávamos embevecidos e amorosos crescemos juntos e juntos estendemos os nossos ramos e as nossas raízes não sei por quanto tempo não sei também se demos flor ou se demos frutos tenho apenas consciência de que depois muito depois uma nova imobilidade ainda mais profunda veio enrijar-nos de todo e sei que as nossas fibras e os nossos tecidos endureceram a ponto de cortar a circulação dos fluidos que nos nutriam e que o nosso pouposo âmago e a nossa medula se foi alcalinando até de todo se converter em grês silicosa e calcária e que afinal fomos perdendo gradualmente a natureza de matéria orgânica para assumirmos os caracteres do mineral nossos gigantescos membros agora completamente desprovidos da sua folhagem contraíram-se irtos sufocando os nossos poros e nós dois sempre abraçados nos inteiriçamos numa só mole e informe sonora e maciça onde as nossas veias primitivas já secas e tolhidas formavam sulcos ferruginosos feitos como que do nosso velho sangue petrificado e século a século a sensibilidade foi-se nos perdendo numa sombria indiferença de rocha e século a século fomos de gress de cisto ao supremo estado de cristalização e vivemos vivemos e vivemos até que a lama que nos cercava principiou a dissolver-se numa substância líquida que tendia a fazer-se gasosa e a desagregar-se perdendo seu centro de equilíbrio uma gaseificação geral como devia ter sido antes do primeiro matrimônio entre as duas primeiras moléculas que se encontraram e se uniram e se fecundaram para começar a interminável cadeia da vida desde o ar atmosférico até ao sílex desde o eozon até ao bípede e oscilamos indolentemente naquele oceano fluido mas por fim sentimos faltar nos o apoio e resvalamos no vácuo e precipitamos nos pelo éter e abraçados a princípio soltamos depois e começamos a percorrer o firmamento girando em volta um do outro como um casal de estrelas errantes e amorosas que vão espaço afora em busca do ideal ora fica aí leitor paciente nessa dúzia de capítulos desenchabidos o que eu naquela maldita noite de insônia escrevi no meu quarto de rapaz solteiro esperando que sua alteza o sol se dignasse de abrir a sua audiência matutina com os pássaros e com as flores fim da sessão quatro fim de demônios gravado por rogério maciel e com as flores mantém vâng de